Música Bom A boca aí Oi? Olha a palma Música 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 Mais uma noite sem dormir Não presumava ser assim Tinha perto do meu peito E um caminho sem fim Música Mas os suficientes São as dores da minha mente Ansioso Por um mês e tudo fim Música Música As flores não vão nascer As esperanças estão baixas Mas o mar é isso que você Então a gente é o inferno Mundo como o que eu passei Então se leva a nossa parte A manhã vamos não nascer Se agora não se vê Imagina aqui pra frente Imagina aqui pra frente Pra adiante do futuro Tudo geria diferente Espeço as flores que eu busco Espeço o resto do caminho Tento descaçar Tento descaçar a roça E manter os meus espíritos Os sinais faz Mais para o império A dor A dor Mas o mar é isso que eu vou nascer As esperanças estão baixas Mais nem maiores de você Mas o que mais é o inferno Não tem como combater E só que ela é vida só marcha, a minha palma é o nosso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.